Gente, eu dividi aí o vlog, né, porque senão vai ficar muito grande E agora a faxina, eu continuei, né, na mesma noite do meu banheiro, tá? Tô jogando ali os produtos, deixando de molho ali, aqui já acabou os produtos Lavando o vaso, né, colocando essas coisas aqui, que eu vou dar um esfregão aqui de geral nesse banheiro Aqui eu já limpei tudo, vasculhei também tudo com vassoura ali, pra tirar a teia de aranha Limpei já o ventilador, os armários, gente, lá em cima eu vou deixar pra amanhã Mas aí eu continuo esse vlog, entendeu? Aqui eu vou tirar a cortina também amanhã pra lavar, aqui eu já limpei tudo Só vou jogar água na minha pedra ali, que os passarinhos fazem cocô, gente Ali na pedra da... aquela soleira ali, né, da janela, pedra de granito E a roupa de cama também tô mantendo, porque eu troquei anteontem, né Aí eu tô deixando Aqui também já passei um paninho, né Fiz essa decoração aqui, ó, gente, já tava aqui no meu quarto Peguei essas folhas que estavam lá embaixo, de costela de Adão, costela de Eri E enchi um pote de bolas aqui, ó Aí deixei aqui Ali, gente, olha aqui Tanto de lixo Vou descer depois tudo e ainda falta limpo Ainda falta limpo aquele espelho ali, ó Eu tô cansada Já passei pano aqui na televisão Aqui nos cantos já tirei tudo, tem de aranha Então vamos dar sequência aí Então, gente, acabei de chegar Mais uma vez no mercado Das compras pré-natal, né Pra preparativos de natais Do Natal E algumas coisas que faltavam em casa ainda E também fui na feira Bom E o que eu trouxe, né De lá foi Aqui, ó Uma bandeja de ovos Esses salgadinhos aqui que meu marido gosta Beconzito Essa aqui boa Que boa na água sanitária, né Coentro E temperinho verde Cebolinha Alho poró Limão Sal fino Banana Nectarina Esse supão Que meu marido gosta muito de supão Assim Milho Milho verde E esses biscoitos Com meu filho Biscoito de sal Mais esse wafer Essa alface limosa Salsicha aqui de latinha Extrato de tomate Queijo ralado Uva passas Sim, gente Amo uva passas Azeitona já picada Em conserva, né Esse Chantilhinha aqui Que é pra sobremesa de natal Leite Creme de leite Leite condensado Mas eu já tinha aqui em casa Eu trouxe Miojo Com meu marido Óleo Acho que tá faltando mais um óleo Porque eu trouxe dois Ah, tá ali Aqui É Trouxe esse Tic-San aqui Vou ter que tirar daqui Pra lavar roupa É Água de coco Trouxe da feira Suco de uva Integral Refri Esse azeitinho aqui Esse molho de tomate Parmesa Tava baratinho ele É O que mais? Deixa eu ver aqui Aqui eu trouxe um camarão Pra ele Que ele pegou Na feira Aqui é o frango Porque Na minha ceia, gente Eu não como chester Eu não como peru Eu não como essas arras Assim de festa Aí eu como frango assado, né Eu não gosto Então eu faço frango assado Que agrada todo mundo Aqui em casa Trouxe também um peixinho Pra comer hoje Uma peruá É Já limpinha, né É Isso aqui Meu marido pegou É o que? É costelinha É costela suína Que ele pegou Quando ele fazia E isso aqui Eu passando Eu também comprei Esse limão peça Esse tempero Na verdade É tempero de limão Com ervas finas E Ele comprou também Mais um Uma pack de cerveja Dele lá Então, gente É assim No atacadão Que é onde eu compro, né Faço minhas compras sempre Da outra vez também Eu fiz É A gente sempre gosta De comprar lá Que são os preços melhores Mas lá Só é no dinheiro mesmo Então, no atacadão Daí esse valor De 175 E 80 Aí na feira Eu gastei Por volta de 30, 40 Uns 50 reais Então foi isso Que deu aqui Agora eu vou organizar De novo E fazer o almoço Gente, eu diminui Minha fruteira Eu peguei só Essa menorzinha Aquela grandona Eu tirei daqui Que tomava muito espaço E eu vou ver O que vai dar aqui Para colocar Na verdade Isso aí Eu fiz de fruteira Mas vamos ver aqui O que vai dar Eu gosto de colocar O limão aqui também Na verdade Eu acho que vou colocar O limão na geladeira Porque aqui em casa Olha Eu tenho mais Essas bananas aqui Acho que O limão amadurece Muito rápido Mas vou deixando aqui Acho que eu não vou Deixar aqui não Deixar na geladeira Vou colocar só o limão Mesmo aqui Para manter Talvez eu pôr um pouquinho Lá na geladeira E vou pôr O pêssego Também para lá Aí vou pôr Essa banana aqui E deixar essa aqui Que a gente está Comendo aqui Assim Essas aqui O que que eu faço Vou colocar essas coisas Mais leves aqui Gente Para não ficar Com muito peso E essas prateleiras Lá na geladeira O suco eu tô guardando pra cá, suco, refrigerante, gente, né? Essa é a última prateleira aqui, ó, porque aí pesa mais. Aí eu deixei só pra esses pesos aqui, né? Entendeu? Porque aí o pesado eu deixo lá embaixo. Bom, isso aqui agora vai tudo pra geladeira, né? Isso aqui, isso aqui não. Isso aqui eu preenchi ali, farofa pronta. Isso aqui vai precisar de tempero. E vou guardar agora uma geladeira pra esses aqui. Isso aqui é a costelinha do meu marido. Deixei de escondelando pra ele assar logo hoje, pra ele beliscar. Gente, antes de eu ir pra lá, vou dobrar logo essa... Tirar essas roupas aqui desse varão. Pra economizar espaço aqui. Porque casa pequena é assim, né? E a máquina tá cheia de roupa ali pra colocar. Depois eu dobro direitinho. E aí E aí E aí Deixa eu lavar o tapete. Deixa eu jogar ali, ó. Certinho aqui, ó. Só Manter aqui. Colocar essa água sanitária aqui. É lixo. Agora vamos ajeitar aqueles ovos ali. Ai, tem que colocar essa água de coco. Na geladeira. Deixa eu lavar isso aqui. E aqui é a água de coco. Eu vou pôr no congelador. Tô a fim de tomar. Gente, eu vou só lavar esse restinho de louça. Vou manter ainda aqui. Não vou guardar pra eu poder fazer a comida. Aí depois que eu terminar o almoço, aí eu guardo de uma vez. Gente, eu não tô nem gravando muitas partes aqui. Porque meu marido tá ouvindo música. Lavando carro e ouvindo música. E isso, né? Pra não perder... Por causa de direitos autorais, aí fica complicado. Tchau, 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 tchau. Pessoal, como eu fui falando pra vocês, né? Eu fui limpando as casas aos poucos, dando faxina aos poucos. Já tinha dado ontem, foi ontem, que eu faxinei meu fogão todinho. Eu não tenho força, gente, pra arear isso aqui. Apesar de eu ter deixado de molho ali no tanque, eu deixei de molho todos esses metais em água, sabão em pó e detergente, bicarbonato e vinagre. E solta mais fácil. Aí eu limpei tudo isso aqui, o que deu pra eu esfregar. Outro dia eu tenho que pedir pro meu marido tirar um dia pra esfregar, pra ficar bem limpinho isso aqui, ó. Porque eu sinto dor no punho, eu tenho um cisto e é onde eu esfrego, bate, dói. Aí deu uma faxina geral. Aqui no forno tá até sem as grades, ó. Deixa eu acender a luz do forno, ó. Mas limpei tudinho aqui, aqui. Porque a grade eu deixei de molho também aqui. Essa aqui é a mangueira que o meu marido tá lavando o carro. Na mesma solução. Aí solta mais fácil. Pra tirar essas sujeirinhas assim, ó. Né? Gente, vou colocar a batata frita aqui na airfryer, né? A batata pra assalar. Pra acompanhar o peixe. Já coloquei aqui o alho no peixe. Já tinha lavado, né? Vou pôr limão. Vou colocar bastante limão, gente. Porque eu não gosto de sentir aquele... Aquele gosto característico do peixe. Porque eu não sou de comer muito peixe aqui em casa, não. Nós não gostamos tanto de marisco aqui em casa. Mas hoje... Eu decidi fazer. Meu filho gosta muito. Vou pôr esse limão pepe. E sal. Já coloquei a batata pra assalar, pra acompanhar. Eu esqueci de comprar a banana da terra, gente. Pra fritar. Vou misturar só, né? Aqui, ó. Vou misturar. Deixar ele direitinho aqui. Deixar e fritar. Mas antes de fritar, eu vou fazer um vinagrete pra acompanhar. Uma saladinha pra acompanhar. Então, pessoal. Olha aqui, ó. Perua frito, né? Eu coloquei três, que é uma pra cada. Camarão fritinho. Batata frita. E a saladinha ali pra acompanhar. Tchau. 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 Obrigado.